Já tivem saudades de um vídeo de leituras da semana e este, acreditem, vai ser um pouco longo porque até agora já li 5 livros. O primeiro livro que li foi um audiobook e foi um livro de crime. Não é um livro muito grande, o livro em si tem a volta de 200 e tal páginas, por isso mesmo não é um livro muito grande. O livro chama-se Christine Falls, de Benjamin Black, que eu penso que seja um pen name de um outro autor, mas eu não conheço o autor, portanto. Mas depois deixo na descrição quais são os nomes do autor. É o primeiro de uma série de policial. Policial, há quem lhe chame também crime noir. A ação passa-se nos anos 50, na Irlanda. Aliás, a ação passa-se entre Irlanda e Boston. A nossa personagem principal é o Quirk. Eu posso estar a dizer mal o nome. Ele é médico patologista e ele depara-se com um mistério, um mistério da morte de uma mulher, que é Christine Falls. E ele vai... vai envolver-se no mistério que está relacionado com a família dele. Isto... se vocês conhecem um pouco da história da Irlanda e... a relação entre a Irlanda e os Estados Unidos e, por exemplo, a Irlanda era altamente... como é que eu ia dizer... altamente religiosa e, por exemplo, uma mulher que tivesse uma criança fora do casamento, muito, uma parte das vezes, era quase que obrigada a dar a criança para a adoção. Aliás, era literalmente obrigada a dar a criança para a adoção. Muitas vezes essas crianças... desapareciam no sistema e, quando desapareciam no sistema, houve muitos esquemas que fizeram com que algumas dessas crianças fossem para os Estados Unidos. E este livro, a parte interessante é que também está relacionado... está relacionado com um esquema desse género. Obviamente que este livro é ficção, mas eu há pouco tempo... penso que isso tenha sido o ano passado, vi um documentário que tinha a ver com isto. Eu não me recordo o nome, sei que era... na dois, provavelmente, e que tinha a ver mesmo com isto. Era a pesquisa sobre uma... penso que seria uma organização religiosa e que as mulheres que tivessem grávidas quase que eram obrigadas a ir para lá e eram perseguidas, se tentassem fugir. Aliás, até as próprias famílias as perseguiam, as perseguiam, de certa maneira. E depois as crianças, que muitas vezes não eram muito bem tratadas, eram que vendidas para casais que não podiam ter filhos nos Estados Unidos. Portanto, eu achei este livro interessante. Não é o melhor... Não é o melhor livro de sempre, de crime, mas não deixa de ser interessante e rápido. E fiquei com curiosidade para saber mais sobre a personagem principal e, por isso mesmo, continuar a ler a sério. O segundo livro que eu li foi o White Sargasso Sea, de John Reed, que é o vasto mar de sargassos, que é muito inspirado. A obra não existia, se Charlotte Bronte não tivesse escrito a Jane Eyre. Eu gostei da obra, foi uma agradável surpresa. Mas eu penso que, se forem muito fãs do livro da Jane Eyre, podem não gostar deste livro. Neste livro nós temos um desenvolvimento da história do primeiro casamento Mr. Rochester, com a Antoinette Cosway, ou... Ela é chamada tantos nomes, a primeira esposa dele, que às vezes é difícil dizer qual é o nome dela. Mas pronto, vamos com Antoinette, porque é um dos nomes que ela mais vezes é chamada. E nós vamos descobrir um pouco do porquê da loucura dessa personagem e descobrir um bocadinho mais da história dessa personagem. Aquilo que eu gostei mais foi das descrições sobre a Jamaica, sobre a relação entre os brancos, os pretos, os pretos brancos, porque é muito interessante. Os pretos brancos, os mulatos, basicamente. Como os mulatos não eram aceitos, não por um lado, nem por outro, a Antoinette era mulata e eu gostei bastante de ver essa parte, porque, não sei, não é muito habitual nos livros que eu leio ter relatos desse género. Tenho a impressão que também nunca tinha leído um livro que se passasse na Jamaica escrito por uma pessoa que nasceu lá, e que pelo menos vive uma parte da vida lá, e daí também ter achado muito interessante essas descrições, porque é muito diferente, as coisas são muito diferentes daquilo que nós estamos habituados. É interessante a perspetiva do Mr. Rochester, mas eu por acaso acho que tinha gostado ainda mais do livro se ele tivesse sido todo pela perspetiva de Antoinette. O Mr. Rochester, eu penso que ele foi fiel, eu acho que ele está retratado fielmente à imagem que eu tenho dele em Jane Eyre. Há pessoas que não gostam da maneira como ele está retratado neste livro, há pessoas que não gostam deste livro. Eu gostei, eu dei-lhe 3 estrelas e meia e fiquei com vontade de ler mais coisas da Jane Eyre. Por acaso tenho ali um livro de contos dela, portanto posso continuar a fazê-lo. Depois ouvi outro audiobook, também de crime, e também era um livro pequeno, não chegava às 300 páginas, e eu não sei porque é que o livro tem dois nomes, mas o livro tem dois nomes. Um deles é Crime on the Fence e o outro é Mask Wars. O livro é escrito por Joy Ellis e é o primeiro de uma série sobre a D.I. Nikki Galina. Ouvia em audiobook e inicialmente não estava a gostar muito o audiobook, porque era narrado por uma mulher e ela fazia vozes e algumas das vozes eu não gostava. É também que passa-se em Inglaterra. E eu não me recordo muito bem com o local aqui era, mas havia alguns sotaques em algumas das personagens e... Eu ao início não estava a gostar muito disso no audiobook. Entretanto, depois, habituai-me e deixou-me de fazer impressão. Não é nenhum livro extraordinário de crime e de detetives. Não deixa de ser interessante e de entreter. A Nikki Galina, a nossa personagem principal, é uma detetive, está à frente de uma equipa, mas é como se fosse uma detetive mal dita. Porque ninguém quer trabalhar com ela, as pessoas da equipa dela são pessoas que ninguém quer trabalhar com eles. No entanto, ela é das detetives que têm mais resultados naquela esquadra. Muitas vezes não usa, é os métodos mais... Corretos, ou pelo menos, by the book. Ela tem uma vendeta pessoal contra os traficantes de droga. E nós vamos descobrir, ainda ao longo do livro, o porquê. E, pronto, todo o caso está relacionado um pouco com ela. Não só exclusivamente, mas está relacionado com ela. E as coisas vão mudar um pouco, porque ela vai receber uma nova pessoa na sua equipa. E a maneira dele é diferente das outras pessoas. E eles vão trabalhar muito bem ao longo do caso. E a equipa dela vai mudar um pouco a dinâmica. Eu achei que o livro estava bem escrito para aquilo que é. E fiquei com interesse em continuar a série. Entreteve-me o suficiente para querer continuar a ler a série. Mas continuo a dizer que não é surpreendente. Mas é como se tivesse a ver um episódio de, por exemplo, CSI, ou alguma série equivalente. O quarto livro que li foi A Luz Miserável, do David Soares. Este livro tem três contos. Às vezes dizem quais são os nomes. O primeiro é A Sombra Sem Ninguém. Que é, talvez, o conto que eu tenha gostado menos. Não é um mau conto. É apenas diferente. É um conto que me faz lembrar um pouco a escrita do Lovecraft. Ou alguns contos de Lovecraft. Que não são especificamente os meus preferidos. E daí não ser... Para não ter sido o meu conto preferido. Depois, o segundo é A Luz Miserável. Que dá o nome à antologia, ou a este livro. Que tem algumas cenas bastante violentas. Com violência gráfica. E que mete voodoo. E as personagens... Três das personagens principais estiveram na guerra em África. E há algo que os persegue e os ameaça na hora da morte deles. E é isso que é o conto. O último é O Rei a Subiu. E é o meu conto preferido. É um dos meus contos preferidos do David Soares. E é o meu conto preferido deste livro. Está muito bem escrito. Tem vários elementos de terror. Faz lembrar algumas coisas até de Stephen King. Agora que estou que pense nisso. Porque uma parte do livro tem a ver com terror ligado a miúdos. E de coisas esquisitas no escuro. Por exemplo, logo ao início do livro vocês têm esta citação. Diz... Os meninos estão perto da vida. Diz a mulher. Os adultos estão perto da morte. As coisas que vivem ao pé da morte sentem-nos e vêm ter connosco. Quando somos capazes de ver as coisas que vivem ao pé da morte é porque estamos ao pé dela. É sinal que vamos morrer. E depois no contexto do próprio conto está muito bom. Gostei imenso. É a segunda antologia que eu leio do David Soares e gosto bastante. No final dá-lhe 5 estrelas. Maioritariamente por causa do último conto que gostei mesmo muito. O outro livro de contos que eu já li deles chama-se Os Ossos do Arco-Íris. E eu penso que qualquer um deles são bons livros para vocês experimentarem a escrita do autor. E os temas que ele costuma abordar. Porque é diferente. É ligeiramente diferente as novelas deles. Mas dá para perceber como é que o autor escreve. E por último li o Que é ó em Tel Aviv de Asaf Hanukkah. Este livro é uma... É um álbum. Eu não lhe chamaria uma novela gráfica. Chamaria-lhe mais um álbum. Porque ele reúne várias tiras que o autor publicou durante X tempo. Numa revista. E... Alguns têm alguma sequência. Há outros que não têm. Algumas das coisas são semi-autobiográficas. Estão relacionadas com a vida. Aliás, estes livros em inglês chamam-se The Realist. E... Eu gostei imenso. Eu gostei imenso. Eu dei-lhe 5 estrelas. Mas lá está. Eu já gostava do trabalho do autor. Eu sigo o autor já há algum tempo. Alguns anos. Uns bons anos. Portanto, fiquei super entusiasmada quando vi que este livro ia sair em português. Porque... Não tinha nada do autor. É um autor que eu gosto bastante. Sigo nas várias redes sociais. Ou em algumas redes sociais. E gosto imenso do trabalho dele. E... Se nunca viram, procurem no Facebook. Pelo nome dele. Ou por The Realist. Eu não já não me recordo qual é que é. Vale a pena ver. Ele tem algumas coisas que tem... São... São brutais. E houve aqui várias tiras com que eu me relacionei bastante. Porque são sobre artistas. Foram estes os livros que eu li durante esta semana. Estou a ler dois também. Outros dois. Que, entretanto, devo acabar. Eu estou a gravar isto no sábado e vou publicar no domingo. E penso que até amanhã também devo acabá-los. Ou pelo menos vou fazer por isso. Um deles é o Lady Oracle, da Margaret Atwood. Eu este provavelmente irei fazer uma opinião depois sozinha. E... Estou a fazer uma releitura do The Hobbit, do Tolkien. Em que... Estou a fazer uma leitura entre o livro e o audiobook. Por isso mesmo, uma leitura deve ser muito rápida. O audiobook ajuda nesse sentido. Este livro, eu já tenho uma opinião no canal. Portanto, se gostarem de saber a minha opinião, eu vou deixar nos cards ou nos links. Foi uma semana super produtiva de leituras. A minha parte dos livros foram livros pequenos. Ou audiobooks. E vocês, o que é que andam a ler? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo.